Vamos falar de algo essencial da nossa vida, que é a tranquilidade. Todo mundo passou a cuidar da casa de um jeito diferente. Agora é essencial manter os riscos de contaminação longe de quem amamos. Pra ter essa tranquilidade, conte com a Azulim, viu? Pra matar o vírus da Covid-19. A Azulim tem produtos especialistas em casa. Saudável, casa saudável. E casa saudável, gente, tem gente saudável. Nunca viver bem é essencial. Fazer de nosso lar o melhor lugar do mundo é essencial. Proteger e cuidar de cada detalhe é essencial. Azulim sabe que não basta limpar, é preciso afastar os riscos de quem amamos. Pra eliminar até 99% do coronavírus e bactérias, conte com nossos especialistas em casa saudável. Essencial é cuidar com o Azulim. Azulim é a start há 34 anos inovando por você. Muito bem, agora... Quem é o programa de hoje? Tem um camarada aqui muito legal. Ele fez muito sucesso. O que é mais perto aqui? Tá tudo bem com você? Agora a gente tem que cumprimentar assim, né? Boa noite, meu grande amigo, Ratinho. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Você mora onde, Manoel? Eu moro em Balsa Maranhão. Eu nem tô apresentando ele porque eu tenho certeza que você que tá em casa, você já conhece o Manoel. O Manoel que é do Caneta Azul. Foi a música mais tocada o ano passado. Foi a música mais tocada o ano passado. Caneta Azul. Manoel, você ganhou muito dinheiro com a Caneta Azul. Conta pra mim. Não, eu ganhei pouco. Ratinho, eu tinha o maior prazer na minha vida de conhecer você ao vivo. Obrigado, Manoel. Pessoal da minha cidade, gosto de você demais. A minha família adora. E eu chorava demais com vontade de lhe conhecer. Porque um dia Deus vai me dar a oportunidade de conhecer você ao vivo. Muito bem. Pela que a gente veio nesse período de pandemia, que senão o público ia estar aqui pra te abraçar. Mas não tem importância. Você voltará outras vezes. Porque eu fiquei sabendo que você fez até uma música pra vacina. Fiz, ela mudou a vacina. Muito bonita ela. Agora, antes de falar da música da vacina... Solteiro. Você é solteiro, Manoel? Tô procurando... Porque você fez esse clima que essa mulher gostosona aí. E eu falei, vai, a mulher dele, vai bater nele. Vai bater nele. Mas você é solteiro. Tô solteiro. Você não ganhou dinheiro com a Caneta Azul? Ganhei pouco dinheiro, foi pouco. E parou, eu só fiz show dois meses e aí parou. Sim, mas você é compositor. Sou compositor. E você é compositor e em outras composições tudo não deram dinheiro. Ainda não. Só fiz show dois meses e aí parou na pandemia, né? Parou na pandemia. Tô com mais de ano parado, né? Agora, quando terminar a pandemia, você vai voltar pra fazer show. É, se Deus ajudar... Lembra cá, vai cá. Vamos ficar aqui com o nosso elenco. Você deve conhecer todo mundo aqui. Hoje você vai participar do programa. Nós vamos conversar. Fica aqui do meu lado. Nós vamos conversar bastante. Essa, essa... Agora, essa música inspirou pra compor... Essa música, você se inspirou em alguma coisa. Você tinha uma caneta, você perdeu? Eu tava no colégio e na hora da prova eu perdi a minha caneta. Aí a professora deu aquela briguinha comigo. Olha, na hora da prova você perdeu a caneta. Aí mesmo na hora eu fiz a música. Mesmo na hora, caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com a minha letra. Foi agachada. Muito bem. Agora, vamos ver. Tem muito ritmo da caneta azul. Música da caneta azul na internet. Teve vários... Milena, eu vou dançar em dois. Toca a caneta. Não. 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 Aquela caneta azul. Caneta azul. Você não sabe a caneta azul. Eu sou caneta. Caneta azul. A caneta azul. Tá, tá. Caneta azul. É, tá. Muito bem. Muito bem. Dá. Dá pra dançar. É, é. É ritmo bom. Você fez uma música sem querer querendo, mas você acabou fazendo uma música que cabe em todos os ritmos. Todo mundo gostou dessa música neta azul. Todos os artistas cantaram ela, né? Graças a Deus. E você agora, tá morando lá na tua cidade ainda? Balsa Maranhão, né? Balsa, tá morando lá em Balsa ainda? Mora ainda em Balsa, em São Luís. São Luís. Você não veio pra São Paulo pra fazer show, pra fazer sucesso? Já fiz show aqui em São Paulo, já. É? Já fiz. Já fez show no Vila Cáutra aqui, não? Não. Fiz um dos clubes ainda. O Tobal, o Tobal do Vila Cáutra. Você tá perdendo tempo. Nós temos que lotar. É que não pode agora. Pandemia não pode. Mas depois da pandemia, Tobal, traz o Manel da Caneta Azul aí, rapaz. Imagina. Lota o Vila Cáutra. Tem aquele um lá. Onde? Onde? Lá no Nordeste. CTM. Paulo, é Paulo. Acho que é Paulo. Paulo da CTM. A gente tem que contratar o Caneta Azul pra ela fazer um baile aí. É o baile da Caneta Azul. Tem que lançar no Brasil inteiro. Tem que lançar no Brasil pra quando voltar. É, Paulo Cílio. É baile. Você tem que lançar o baile da Caneta Azul. É. Eu vou trabalhar pra lutar, fazer ela, né? Hã? Vou lutar pra fazer ela, né? Agora não. Mas o baile, você cria um show de... Você cria um show, que é o show do Caneta Azul. Você já sabe que é teu. Você já vai. Todo mundo que entra no show ganha uma Caneta Azul. É o preço. E todo mundo... Tô tendo as ideias aqui. Eu sou engenho. Ô, Patrão. Eu sou gênio. É o que que é isso? Vai de uma atração. Todo mundo entrou no baile, pagou, ganha uma Caneta Azul. Assim, a Caneta Azul com a caixinha autografada pra você. Saiu com ela na mão, né? É verdade, né? Saiu com ela na mão. E daí, essa caneta, pra quem que serve? Pra quê? Pra quem que serve? Pra mandar Correio Elegante. O Correio Elegante só vale se for feito com a Caneta Azul do Morael. A caneta... Você lembra do Correio Elegante? Ô, Patrão, não tem mais. Não tem mais. Ô, Patrão, a caneta vai escrever? A caneta vai escrever? É, Deus, a ideia é boa. Boa ideia. Eu vou gravar a rolinha branca. Todo mundo que entrar no meu show, ganha uma rolinha branca. Ah, que belezinha. Vai ser o baile da rola. Mas a ideia é do Caneta Azul. Fez o baile, participou do show do Caneta Azul. Ganha uma caneta. Pode mandar Correio Elegante. E a música nova. Eu quero falar da música nova, Manoel. Vacina. Vamos vacinar, vamos vacinar. Vamos chegar e eu vou tomar essa vacina. Vamos vacinar. Quando chegar e eu vou tomar essa vacina. Vamos vacinar. Meu Brasil, que nós te assustam. O que está falando é onde eu gosto da grita. O que está falando é onde eu gosto da grita. O que está falando é onde eu gosto da grita. O que está falando é onde eu gosto da grita. O que está falando é onde eu gosto da grita. O que está falando é onde eu gosto da grita. O que está falando é onde eu gosto da grita. O que está falando é onde eu gosto da grita.